Olha eu aqui de novo. Dessa vez, eu vou colorir com giz de cera. Será que é melhor do que colorir com lápis? Escolhi o Stitch. Eu acho ele muito fofinho. E é um desenho grande, já que o giz de cera é grosso, né? Nossa, será que vai dar pra fazer os cantinhos? Ai, eu quebrei o giz de cera. Essas coisas só acontecem comigo. Vou ter que continuar com essa pontinha aqui mesmo. O desenho vai poucas cores. Mas também o giz de cera não tem muita opção. Eu vou ter que colorir o corpinho dele. Desse azul escuro, mas um pouquinho mais claro. Porque senão, eu vou colorir o nariz dele de que cor? Nossa, o olhinho dele tá ficando fofinho. Eu amo esse azul, um azul mais claro. Fica tão fofo. É, tá ficando bom. Eu acho que eu gostei de colorir com giz de cera. É melhor do que colorir com lápis. Ixi! Quando colore mais claro com giz de cera, ele fica com uns falhados. Nossa, tá com umas falhas brancas. É uma impressão minha. Tá bom. Vou continuar. Eu escolhi o Stitch de coração. Pra expressar o quanto eu fiquei feliz. Porque, inacreditavelmente, o meu primeiro vídeo atingiu muitas pessoas. E, ai, eu fiquei mais feliz ainda que não teve nenhum comentário ruim. Será que elas gostaram do desenho? É, na verdade, eu prefiro nem perguntar. Eu prefiro nem perguntar, porque eu fico com medo da resposta. Aquele sol. Meu Deus do céu. Mas, eu ainda vou fazer alguns desenhos aqui com glitter. Porque eu sei que dá certo. É só aquele sol que não ficou legal. Mas, eu acho que talvez um unicórnio ou uma fada. Nossa. Eu acho que o unicórnio e uma fada vai ser perfeito pra poder fazer com glitter. Ah, queria um rosa mais forte pra colorir a orelhinha dele. Mas, é o que tem aqui no giz de cera, né? Paciência. Eu colori a outra orelha, mas não foi num passo de mágica, não. Foi o celular mesmo que quis parar de gravar. Vai entender. Espero que ele continue gravando, porque senão não vai dar certo. Vou colorir o coração de uma vez. Bem vermelhinho, porque meu coração tá tão quentinho. Eu fiquei muito feliz, porque meu vídeo cresceu. É tão difícil. Nossa. Será que esse aqui vai ter visualização? Teve uma moça que comentou lá, FI. Acho que é pra ir pro For You, né? Acredito que ela tenha dito pro TikTok que ela gostou do meu vídeo. Nossa. Esse aqui também podia ir. Na verdade, eu nem sei se aquele foi. Ixi, a barriga dele ficou muito diferente do corpo, não. Mas eu garanto que eu colori de outra cor. Vou mostrar mais de perto. O narizinho dele ficou fofo. Hum, deu uma manchinha ali na orelha dele. Ah, mas ficou fofinho, vai. Esse aqui ficou muito melhor do que o outro. Eu gostei. E aí tá o coração. Com muito carinho pras pessoas que tá me assistindo. Esse aqui, eu vou assinar com muito orgulho. Porque eu gostei. Será que eu vou trazer mais vídeos? Espero que o pessoal goste. Se eles gostarem, eu trago mais. Tô cheio de ideias. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.